Música Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Militares do Exército reforçam equipes de combate ao incêndio na reserva biológica de Soretama. Policiais envolvidos na morte do vaqueiro Jovino são condenados a 12 anos de prisão. Polícia procura suspeito de matar morador no bairro Alegre, em Soretama. Comoção em Rio Baranal pela morte da jovem Michele Pereira. Ela morreu atropelada por um caminhão após cair da moto que conduzia. Vice-governador César Colnago e o deputado federal Max Filho vêm a Linhares para falar sobre o projeto do PSDB para as eleições deste ano. O presidente do partido aqui no município é o nosso convidado de hoje. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora você vê no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Cerca de 90 homens do exército passaram a reforçar as equipes de combate ao incêndio na reserva biológica de Soretama desde o último sábado. Os militares se juntam a brigadistas, bombeiros e voluntários que há vários dias tentam combater o pior incêndio da história da reserva. Uma devastação. O cenário é de tristeza. O tom de cinza tomou conta de tudo o que anteriormente era verde. Essa é a visão de quem entra na reserva biológica de Soretama, no norte do Espírito Santo. Vários homens do corpo de bombeiros de todo o estado trabalham dia e noite para tentar conter o fogo que consome uma das mais ricas reservas em biodiversidade em todo o país. Um pedaço da Mata Atlântica, que bem no meio é cortada pela Rodovia Federal, a BR-101. E fazem parte do patrimônio histórico da humanidade. Pelo menos quase 2 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. A evolução do fogo já diminuiu a partir de dois dias atrás. As ações de bombeiros agora se concentram em monitorar os focos que já foram combatidos para que não haja regnição e continuar o combate nos focos que ainda persistem. No momento em que nós acompanhávamos o trabalho no interior da reserva, mais um foco foi detectado. E os brigadistas correm para tentar conter as chamas. E o clima era de apreensão a todo instante. Apesar da tristeza e o cansaço, eles nunca desistiam. Fogo acendendo toda hora e tem que mandar o pau para frente, né? Você vai cortando e o pessoal vai jogando água. Isso, com a mangueira, puxando. Cada um ajuda o outro. Matando a natureza, né? Os bichos estão morrendo tudo. Já estão pendo paca aí, cago, tudo morto aí. Felizmente é triste, né? A todo momento, chegam voluntários que ajudam trazendo alimentos para aqueles que estão deixando de lado a vida com a família e o aconchego do lar na tentativa de salvar outras vidas que vivem nessa mata. Nós trouxemos aí algumas frutas, pão, margarina, laranja. E estamos aí também querendo um modo clube apoiar também para entrar dentro da mata para poder ajudar a apagar o incêndio. Como são coisas que são muito perecíveis, é a importância de ter uma doação constante enquanto tiver o combate aqui. O diretor e responsável pela reserva, que atua há anos no local, disse que é difícil ver essa situação. É uma tristeza porque nós estamos perdendo muita biodiversidade. É uma área que é patrimônio mundial da humanidade, reconhecida pela Unesco. E tem árvores, tem plantas que têm que ser pesquisadas ainda, são desconhecidas. Tem animais que estão morrendo nesse fogo e com risco de extinção de alguns animais. A pedido do governo do estado e do próprio corpo de bombeiros, o exército foi convocado. E o 38º Batalhão de Infantaria está na região. A nossa intenção, então, é com o nosso pessoal e com os nossos carros-pipa que têm canhões de água, apoiarem nesse combate a incêndio que já vem há vários dias devastando aí a reserva biológica de Soretamo. Cerca de 90 homens treinados para o combate em selva e também preparados para atuar em queimadas, se juntam nos esforços de diminuir o impacto. Hoje nós temos 90 militares aqui do 38º Batalhão de Infantaria. E cabe ressaltar que desses 90 militares, mais de 50 são formados pelo próprio corpo de bombeiros, como bombeiro profissional civil, dentro do contexto do projeto Soldado Cidadão, que a ideia é que os militares, depois do serviço militar obrigatório, tenham uma qualificação profissional. Então nós estamos aproveitando essa formação para utilizar nesse combate ao incêndio. O deputado estadual Luiz Durão esteve visitando as duas reservas e pôde ver de perto a dimensão do problema. Luiz ressaltou que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem tido um olhar diferenciado para os problemas ambientais. Ele disse ainda que fez um pedido junto ao governo do Estado que intervenha ao Ministério do Meio Ambiente para que mande um helicóptero e acelere o trabalho de combate ao fogo. Nós já estivemos na Secretaria do Meio Ambiente, no SEAMA, e através do secretário Rodrigo Chamon, nós entramos em contato também com a ministra pedindo helicóptero para que possa combater melhor os incêndios. E mais esses helicópteros estavam no Acre. E ela ia tentar pelo menos trazer um aqui para o Espírito Santo para ajudar nesse combate a esse incêndio. Mesmo com esse reforço, voluntários ainda estão sendo convidados a auxiliar no combate a este incêndio. Uma situação realmente lamentável para a nossa reserva de Soretama. Várias doações de alimentos também têm sido feitas para as equipes que atuam no combate ao fogo na reserva de Soretama. Após um pedido feito à comunidade pelo comandante do Corpo de Bombeiros da região, frutas, sucos e isotônicos foram enviados para o ponto de apoio das equipes na entrada da reserva. Agora, uma cena que tem impactado os internautas nas redes sociais são as imagens de animais encontrados mortos nos locais por onde o fogo passou. Essa, por exemplo, é uma paca encontrada morta na companhia dos filhotes. Com dificuldades para fugir das chamas, os animais de pequeno porte acabam sucumbindo. Os esforços para combater as chamas continuam, mas a falta de chuva deixou a vegetação muito seca, o que contribui para a proliferação do incêndio. Os dois policiais acusados de matar a tiros o vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa, em 1997, aqui em Linhares, foram considerados culpados no julgamento realizado na última sexta-feira. O júri só terminou no sábado. As informações com a repórter Juliana Dias. O julgamento que começou no final da manhã da última sexta-feira só terminou por volta de meio-dia do sábado. Os dois policiais envolvidos na morte do vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa foram condenados a 12 anos de reclusão pela juíza federal Mariana Rodrigues Kelly, que foi quem presidiu o júri e também quem determinou o cumprimento das penas inicialmente em regime fechado. Mas os condenados poderão recorrer em liberdade. Juliana Dias, para o Sim Notícias. Obrigado Juliana pela sua participação. E o advogado do ex-policial rodoviário federal Robson Hélder do Santos Silva, disse que já entrou com pedido de anulação do julgamento. O advogado Ludgero Liberato argumenta que houve a violação da presunção de inocência ao seu cliente, dentre outros vícios, segundo ele, neste procedimento, neste júri popular. Vamos saber como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Terça-feira de sol, entre muitas nuvens, com chuva rápida ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Colatina, mínima de 20 e a máxima de 35. São Mateus, com temperaturas entre 23 e 33 graus. Já em Vitória, mínima de 22 e a máxima 32 graus. Logo depois do nosso intervalo, você vai ver, polícia procura suspeito de matar morador do bairro Alegre, em Soretama. Nós já voltamos. Uma briga de bar terminou em morte, em Soretama. Após uma discussão, um homem foi morto com vários tiros no bairro Alegre. O suspeito continuou foragido. Um homem foi morto na tarde deste domingo, após uma discussão num bar localizado na Rua Liberdade, no bairro Alegre, em Soretama. José Germano Barcelos Rangel, de 32 anos, levou um tiro no peito e 12 facadas em várias partes do corpo. O principal suspeito do crime conseguiu fugir, mas já foi identificado pela polícia. O local do crime foi isolado para os trabalhos dos peritos. O corpo de José Germano foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares para liberação dos familiares para velório e sepultamento. A polícia civil já investiga o caso. A motivação do crime ainda é o mistério. E uma mulher morreu atropelada quando seguia para o trabalho em Rio Bananal. Michele Pereira, 19 anos, pilotava uma moto quando se desequilibrou, bateu no meio fio e caiu na rua. Um caminhão, um caminhoneiro que vinha logo atrás, não conseguiu frear e atingiu a moça em cheio. Ela morreu esmagada pelo veículo. A morte de Michele chocou toda a cidade de Rio Bananal nesta segunda-feira. Depois de passar pelo Serviço Médico Legal de Linhares, o corpo da jovem foi liberado para sepultamento. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica 6, cotado a R$ 437,00 a saca. Arábica 7, R$ 338,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 344,00 a saca. Um fato inusitado aconteceu no bairro Movelá, próximo ao shopping da cidade, na tarde deste domingo. O motorista de um caminhão bateu contra um carro estacionado na Avenida Cerejeiras. Ao chegar ao local da ocorrência, a polícia descobriu que o caminhão era furtado. Um motorista bêbado identificado como Evandro Reinaldo Araújo quase causou uma tragédia na tarde deste domingo, na rua lateral ao shopping em Linhares, no bairro Movelá. Após furtar um caminhão no bairro Canivete, ele perdeu o controle da direção do veículo e destruiu a lateral de um celta que havia acabado de estacionar. No veículo, estavam a mulher e o filho, uma criança de idade não revelada. Eles iam passear no centro de compras. A motorista, ao perceber a aproximação do veículo, que seguia em direção à BR-101, ela rapidamente pulou para o banco do carona para proteger o filho. Ninguém saiu ferido. A mãe e a criança foram amparados por populares. O motorista do caminhão foi levado para o batalhão de trânsito, no bairro Conceição, onde fez o teste de bafômetro, que confirmou que ele dirigia embriagado. O resultado apontou 0,84 miligramas de álcool por litro de ar expelido, quase o triplo do que é permitido por lei, que é de 0,34. De acordo com o delegado Rômeo Pio de Abreu Júnior, ele será levado para o centro de detenção provisória de Aracruz. O criminoso foi autuado por embriaguez ao volante, furto e lesão corporal culposa na direção de veículo. E agora os assuntos do nosso esporte local com a Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Futebol no Espírito Santo, vamos começar pela morte primeiro antes da vida, né? Quadrangular da morte começa neste sábado com o Esporte Clube Linharense, recebendo 12 aqui no Campo da América. E agora, você que ainda não teve oportunidade, vai poder ver jogando o Donizete Pantera. O Esporte Clube Linharense também promove a estreia do Fabrício Carvalho. Ele e o Pantera foram campeões da Libertadores pelo Vasco da Gama. Agora, pelo hexagonal, lá no topo, o Linhares Futebol Clube vai jogar fora de casa contra a Desportiva. Confira os jogos aí do Capixabão e tem jogo até pelo Campeonato Carioca. Boa Vista e Vasco, aqui no estado, pelo Campeonato Carioca, estádio Cleber Andrade, neste sábado, 16 horas. Observe o valor do preço dos ingressos. É duro, hein? Bom, no hexagonal, Real Noreste e Espírito Santo, Rio Branco e Atlético de Itapemirim e o nosso Linhares Futebol Clube, visitando a Desportiva. Os horários ainda vão ser definidos. O tempo é curto aqui, mas você observou aí a tabela de jogos do Campeonato Carioca no hexagonal decisivo. Os jogos geralmente ocorrem entre 15 e 16 horas. Só que neste sábado, também é 16 horas, você observou aí, tem jogo aqui pelo Campeonato Carioca no estádio Cleber Andrade. Mas peraí, as autoridades do esporte, autoridades governamentais do esporte da Federação de Futebol do Estado estão querendo fazer o quê? Ajudar o futebol carioca que nos jogos de grandes contra pequeno não tem renda e trazer para cá, para ter renda aqui, e acabar com o futebol capixaba, já que nem preliminar dá para fazer, já que o preço do ingresso é muito alto? Eu não estou entendendo o que esses homens querem fazer, porque por enquanto o Cleber Andrade só está ajudando, dando dinheiro para empresários lá de fora, para o futebol capixaba, nada. Vamos continuar refletindo sobre esse assunto. Gente, o vice-governador do Estado, doutor César Conago, e o deputado federal, Max Filho, estarão, estão ainda em ares nesta segunda-feira, para uma conversa com filiados e simpatizantes do PSDB Municipal. O anfitrião desse encontro é o médico e presidente do diretório local do PSDB, doutor Luciano Durão, que é nosso convidado de hoje. Tudo bem, doutor Luciano? Tudo bem. Uma conversa que o vice-governador vem ter com os filiados, o momento de apresentar as propostas dos projetos do PSDB aqui para a região, né? É, é um momento muito importante, um momento decisivo, ainda mais diante da grande manifestação que aconteceu ontem no país inteiro, mostrando o descontentamento do eleitorado, todo eleitorado como um todo, que ninguém aguenta mais o peso do Estado no bolso do cidadão e de quem ousa produzir nesse país. Então, acho que foi muito bom a manifestação realmente de peso. E o PSDB é um partido que se destaca aí no combate aos desmandos do PT e do PMDB, que colabora com o PT em tudo que eles fazem. Perfeito. Doutor Luciano, nesse encontro do vice-governador e do deputado Max Filho aqui em Linhares, nessa segunda aflição, acho que já é possível já sair de lá com um nome definido como pré-candidato do PSDB aqui para Linhares. O que é que o senhor acha? Quem dera. Era o que a gente queria já há muito tempo. Mas, infelizmente, com exatamente o que eu falei, né? A política como está hoje, está muito difícil das pessoas de bem resolverem entrar na política para um cargo eleitivo, porque a gente sabe como é feito até hoje. Então, é muito difícil. Mas o propósito do grupo que assumiu o PSDB já há algum tempo aqui em Linhares é de botar no partido pessoas do bem, pessoas que se comprometem com o bem que está da nossa cidade. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando. Temos reuniões semanais, discutindo nomes e propostas. E a gente evoluiu muito nesse tempo, desde que a gente assumiu a direção do partido. Essa nova composição aí, né? Na última conversa que nós tivemos, em uma entrevista ainda no ano passado, em 2015, o senhor mencionava que o projeto do PSDB era ser protagonista, né? E não apenas coadjuvante, como foi em outras eleições passadas. Essa proposta ainda está de pé? Claro, claro, claro. Nós queremos que o PSDB realmente puxe, né? Que seja o protagonista na eleição próxima agora, né? E, infelizmente, a gente tem dificuldade, como eu falei, porque o nosso grupo é composto por pessoas que trabalham, pessoas que produzem, pessoas realmente do bem aqui de Linhares. Só que, diante do quadro nacional, e o local não é diferente, essas pessoas têm muita resistência em entrar na política. Mas estamos trabalhando para a gente ter um nome para a prefeitura. Caso a gente não tenha esse nome para encabeçar a chapa, nós vamos compor com outro que se aproxima do que a gente defende. e vamos estar, com certeza, na chapa majoritária, exatamente para a gente fortalecer a proporcional, né? Que é para os vereadores, que nós temos... Para ter um bom número lá, né? Temos o quadro de 19, vamos ter fechado, só do nosso partido, de bons nomes. E é um partido excelente para aqueles que pensam em entrar na política, porque os nossos pré-candidatos, né? Não tem ninguém ex-vereador, não tem ninguém que tenha mandato. Então, são pessoas de bom nível, mas que não tem nenhum que realmente vai usar os outros como trampolim, como escada para subir. O senhor acha que é a eleição da renovação, essa próxima eleição do Estado? Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que essa manifestação de ontem, principalmente, veio tirar a dúvida de quem ainda estivesse, que realmente não dá para aceitar esses políticos como a gente teve até então, no Brasil, e em áreas, como eu falo, não é diferente. Essa corrupção generalizada, esse empreguismo, essa ineficiência do serviço público. Impressionante, quando a pessoa assume uma prefeitura aqui, ele se acha um dono da prefeitura e não se coloca como um servidor público, que de fato são. Como diz a palavra, efetivamente, no servidor, servidor público. E as pessoas pegam a prefeitura como se fosse delas, e aí faz esse monte de desmano que a gente está acostumado a ver, não só dessa administração, das anteriores também. Doutor Luciano, como é que está a situação do presidente da Câmara, o vereador Miltinho Colega, com relação ao PSDB? Ele, certamente, então, não é mais o candidato do partido da prefeitura. É, o Miltinho tem umas divergências com o atual executivo, desde que, quando a gente teve a eleição, né, eu acho que foi em maio do ano passado, e nós nos reelegemos, né, com a nova composição do executivo. E, desde aí, criou-se um mal-estar, e, infelizmente, eu acho que por opção dele, ele não se aproximou do grupo e quis levar, né, a administração, o mandato dele, da maneira que ele acha que é correto, sem participação nenhuma do partido. Mas ele continua o partido ainda? Olha, eu não sei te falar oficialmente, porque eu assinei, a semana passada, a ficha de desfiliação dele. Mas, para realmente ele ser desfiliado, ele tem que efetivar a homologação no cartório eleitoral. Mas, assim, da nossa parte, ele solicitou a desfiliação e nós concordamos. Pois bem, o partido trabalha com a possibilidade, né, o senhor disse, das dificuldades em lançar a candidatura a prefeito própria, mas, se essa possibilidade não existir, né, se houver mesmo, se se confirmasse a dificuldade em ter um nome, já tem alguém que vocês pensam em apoiar, em estar junto, numa provável aliança? Olha, nós temos muita clareza daquilo que nós não queremos, tá? O grupo, a executiva e o diretório têm clareza. Essas administrações corruptas e envolvidas em vários escândalos, nós estamos fora, tá? Não só dessa atual, como das passadas, nós não vamos estar nem com esses candidatos, se caso eles conseguiram se viabilizar na justiça, nem com quem eles vierem apoiar. Bom, isso que o senhor está dizendo é que não haveria possibilidade, ou pouca possibilidade, de aliança com o secretário Guerino Zanon, do PMDB, e também com o Luiz Durão, do PDT. Dificilmente teria uma possibilidade de aliança. Já que você está dando o nome, Vamos colocar os nomes. O grupo que a gente, hoje, está na direção do PSDB Municipal, é um grupo que foi criado exatamente para contrapor a esse passado que tinha de alternância entre os mesmos, e que, na realidade, nunca ocorreu uma renovação na política de Linhares há muitos anos. Então, a gente criou esse grupo para apresentar à sociedade alguém limpo, alguém do bem, alguém que não esteja envolvido em corrupção. Então, por isso, a gente não consegue pactuar com qualquer um do passado. Então, haveria uma possibilidade, por exemplo, de um acordo, uma aliança com o doutor Cardi, por exemplo, que já se colocou como pré-candidato, da própria deputada Eliana Dadalto? Haveria essa possibilidade? É, como eu falei, ainda estamos tentando ter uma candidatura própria para a prefeita. Sim, ainda é o projeto original. Ainda é, a gente não abre mão disso. Caso a gente não consiga viabilizar, nós vamos estar apoiando alguém, indicando o vice-prefeito, que pode ser tanto a Eliana, como também do Cardi. Dos que estão aí, são os dois que o grupo consegue ter uma identidade. Não são exatamente os candidatos que a gente queria que fosse, mas como nós, até então, quer dizer, não só nós, a sociedade não apresentou um nome por partido que tivesse as características que a gente deseja, os que mais se aproximam é o doutor Cardi e a deputada Eliana Dadalto. A gente está falando isso em uma situação hipotética, exatamente porque ainda estamos no período de pré-candidaturas, aliás, dia 2 de abril, termina o prazo de filiação, e aí tem todo um processo, mas enfim, os nomes já estão lançados, muitos já dizem, eu sou pré-candidato, e a gente está colocando aqui uma situação hipotética que pode acontecer, né, doutor Luciano? É assim, eu acho que é muito bom, bom que os nomes, se bem que, infelizmente, pouca novidade, né, as pessoas tentam se perpetuar no poder, eu acho que isso, cada um devia passar, dar sua contribuição para a cidade, fazer o melhor naquele período, e procurar um outro nível. Você acha que deveria passar o bastão para o outro? É, eu acho que seria o natural, mas parece que as pessoas acham que são donos da cidade, como eu falei, e não quer que ninguém, ou se ache os únicos em capacidade de administrar, então, tem essas coisas, mas eu até há pouco tempo ouvi o Obama, eu fui até na África, falando onde tem pessoas que gostam de se perpetuar no poder, e falando, eu estou no segundo mandato, acho que estou sendo um bom presidente, mas o meu tempo acabou, eu tenho que passar para outro. Passar a bola para outro. Então, graças a Deus aqui, foi aprovado agora, que é não poder ter a reeleição, né, que eu acho que é uma concorrência injusta, mas, graças a Deus, na nossa cidade, tem muito tempo que ninguém consegue se reeleger, não sei se por fazer uma administração ruim, não sei, mas, graças a Deus, o povo não tem reeleito ninguém aqui, acho que nas últimas três tentativas. Releições, né. Tá jóia, quero agradecer muito a presença do Dr. Luciano, falando desse encontro, nesta segunda-feira, qualquer pessoa pode participar desse encontro lá, É, o encontro hoje, que vai acontecer na Câmara Municipal, né, é o encontro dos filiados do PSDB e dos simpatizantes. Então, até é importante, vai coincidir, né, o programa vai ao ar no horário que vai estar acontecendo o encontro, quem ouvir, se quiser chegar até a Câmara, a gente agradece, e é muito importante que as pessoas de bem cheguem ao PSDB, como nós já temos um bom grupo, mas é importante que esse grupo se fortaleça e cresça, visando exatamente a eleição, porque, ah, vão para a rua protestar, vão falar contra isso, aquela corrupção PT e o PMDB que generalizaram a corrupção no nosso país, é muito importante que a gente critica, que fala as coisas, mas a alternativa tem que sair da política. Então, por isso, é que é importante essas pessoas que estão lá protestando, que usam um partido político que esteja bem estruturado, com pessoas boas, como é o caso do PSDB, aqui em Linhares, se filiem a ele e realmente participem da vida política e disputam a eleição, porque é muito fácil a gente reclamar, reclamar e não fazer a sua parte, ficar lá sentado, tomando sua cerveja, falando, ah, esse é ladrão, esse é não sei o que, não vai resolver, os ladrões vão continuar roubando. Então, é importante filiar um partido e participar ativamente, não se omitir até a igreja, você não deve, o católico, o cristão, não pode se omitir, principalmente nos momentos de crise, principalmente crise como essa, uma crise ética, em que os bandidos se colocam aí como os bons e as pessoas de lei... Tem que dar um grito, né? Se encolhe. Então, o PSDB é a ferramenta para quem quiser se manifestar para o bem de Linhares. Tá, jóia. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Luciano Durão, médico e presidente do diretório local do PSDB aqui de Linhares. Obrigado pela presença, Dr. Luciano. Muito obrigado, obrigado a vocês. Tá, jóia. Minha gente, essa edição do C Notícias está terminando, você, claro, pode participar do nosso telejornal enviando sugestões para o e-mail pautalinhares arroba redesim.com Acesse também o nosso conteúdo nas redes sociais, deixa lá seu recado no facebook.com barra tvsimlinhares Veja os nossos vídeos também direto no nosso canal no YouTube e veja aí o nosso WhatsApp, viu? Você pode mandar sua mensagem por este número que aparece no seu televisor, mande vídeos, fotos, enfim, a sua mensagem de contribuição para o nosso telejornal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música